Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se curtir, se gostar do conteúdo, peço que você se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações, me siga no meu Instagram, arroba Kenia Zaira, underline USA. Galerinha, hoje eu vou falar um pouco sobre Canérica, o estado que eu estou morando há quase um ano, agora em julho vai completar um ano que a gente está aqui em Canérica. Então, pessoal, Canérica é um estado que está no norte, estamos a uma hora e meia de Nova York e aproximadamente duas, três horas de Boston, Massachusetts, ou seja, estamos muito próximos dos locais onde tem muitos brasileiros, no entanto, aqui em Canérica temos uma concentração de brasileiros enorme, hispanos também, então tem muitos imigrantes aqui nesse estado. Eu gosto bastante daqui, quer dizer, eu tenho gostado, né, que vai fazer aí um ano que eu estou morando aqui, agora em julho, então eu tenho gostado bastante daqui. Acredito eu que se a gente tivesse chegado aqui, ao invés de Oklahoma, a nossa condição financeira, a nossa situação financeira, acredito eu que estaria melhor, porque aqui é um estado onde o custo de vida, dependendo das cidades que você escolhe viver, né, o custo de vida não é tão alto. Por exemplo, Denburi é como se fosse o centro, né, de questão de trabalho, em questão de aluguéis, Denburi é o local onde é o local mais caro, ou seja, em questão do trabalho. Por exemplo, as pessoas moram nas cidades vizinhas, né, Waterbury, Nelgataki, Elm Beto, Bridgeport, e vai trabalhar em Denburi, na sua grande maioria. Não que nas cidades vizinhas não tenha trabalho, tem trabalho também, gente. Porém, se colocar na balança, Denburi paga mais, ou seja, uma house clean helper, uma faxineira helper, aqui em Waterbury, eles pagam 25 dólares por casa, já em Denburi paga-se de 30 a 35 dólares por casa, e tem também a questão da pessoa se ela dirige. Se ela dirige aqui, eu sei de informações do que me falaram, tá, não sei porque eu nunca trabalhei aqui, mas pra quem dirige aqui em Orabel, ele paga-se 30, e pra quem dirige lá em Denburi, paga-se 35. Então, assim, tem essa grande diferença em questão dos valores de um local pro outro. Então, é uma balança. Quando você decidir ir pra Canérica, você tem que estudar a cidade onde você quer morar. Por exemplo, a gente escolheu Orabelri. Quando a gente escolheu Orabelri, muita gente falou, não vai pra lá, porque as escolas não são boas. É uma cidade com índice de criminalidade muito alto, e realmente não é mentira. A criminalidade aqui é absurda. Porém, nunca tivemos problema, gente. Ninguém nunca mexeu com nós, a gente também não vai procurar confusão com ninguém. Então, assim, eu não tenho o que reclamar nessa questão da cidade onde a gente escolheu viver, porque não fomos afetados em momento algum. A não ser, né, na região onde a gente mora. É uma região mais, como eu posso dizer, é uma região mais periférica, digamos assim. Porque eu já até fiz um vídeo fazendo um tour, né, aqui do meu bairro. A gente fala bairro, mas aqui não é contado igual no Brasil, bairros, ruas, assim, não. Aqui é mais contado por cidade. E aqui eu já mostrei um pouquinho da redondeza onde eu moro. E realmente é uma região, assim, que a gente sai do centrinho e chega e você já vê a diferença. Mas eu nunca tive nenhum tipo de problema. A não ser aqui no meu apartamento, né, gente? Que você já sabe os P.O. que eu já passei aqui. E eu não vejo a hora de poder mudar de local, de localização. Enfim. Então, quando você decidir, quero ir pra Canérica, você começa a analisar as cidades. Tem também Nalgataque, que eles falam que é muito bom. Eu não moro lá, né, nunca morei. Mas eu conheço pessoas que já moraram lá e falam que gostam muito de lá, que as escolas lá são muito boas. Então, Nalgataque é um custo de vida não é tão alto. E é um local bom pra se viver. Dêmbore. Dêmbore é como se fosse a capital de Canérica, sabe? Lá, os trabalhos são concentrados na região de Dêmbore. Tem muitos brasileiros lá. Muitos mercados brasileiros. Padaria brasileira tem também demais. E aí, as pessoas escolhem viver lá. Porém, o custo de vida lá é muito mais alto. Aqui onde eu moro, um apartamento de dois quartos, né? Que aqui é contado assim, de dois quartos e um banheiro. É tipo mil e trezentos, no máximo assim, mil e quinhentos dólares. Dependendo da região que você escolhe, né? E lá já é tipo dois mil dólares. Dependendo também da região. Então, o aluguel lá é muito mais caro. O custo de vida lá, consequentemente, é mais caro. Porém, em questão do pagamento, lá paga-se melhor. Então, é uma balança aí pra você poder analisar. Mas tem a possibilidade de você morar nas cidades vizinhas, que são as cidades de custo de vida mais baixo. E ir trabalhar lá, porque na sua grande maioria, igual o Water Belt de Denver, tá 40, 45 minutos. Então, dá pra trabalhar de boas lá. Como eu disse, a gente está perto de Nova York. Ou seja, o meu esposo, por exemplo, direto ele vai pra Nova York fazer trabalho. Vocês acreditam que o gato já conhece Nova York? E eu nunca nem vi ainda. Mas ele direto, ele vai fazer trabalhos lá. Ou seja, você também tem essa possibilidade de morar aqui em Canérica e trabalhar em Nova York. Isso é muito bom. Em questão de trabalhos na época do frio. Sabemos que aqui em Canérica faz muito frio no inverno. No entanto, tá todo mundo sonhando em tirar as roupas de verão, do guarda-roupa, do closet e começar a usar. A gente tá todo mundo ansioso pro verão chegar. Porque o inverno aqui dura-se muito tempo. Neva muito, muito mesmo. E pra quem trabalha na pintura, no rufo, que é no telhado, quem trabalha cortando gramas, os serviços caem muito no inverno. Porque não tem condição nenhuma, gente. Não tem condição de trabalhar pro lado de fora com baixas temperaturas. Então, o inverno aqui, em questão de trabalho, não é bom. Porque os trabalhos caem demais. Porém, pra quem trabalha no inverno com o patrão que pega trabalho rapando neve, é maravilhoso. Porque na época que a neve começa a cair, você não vai ficar desempregado. Você vai conseguir fazer um extra. O meu esposo, por exemplo, ele ficou parado. Ou seja, tem um grande desfalque aí nas finanças no final do mês, gente. Não tem como falar que não. Então, os Estados Unidos sabemos se você trabalha, você come. Se não trabalha, não tem o que fazer, entendeu? Porque é tudo muito caro. Aluguel não é barato. Se você não paga aluguel, você paga multa. Corre risco de você chegar na sua casa se você atrasar um determinado tempo aí sem pagar aluguel. Eles entram na sua casa, colocam seus móveis tudo na rua e você tem que se virar. Então, assim, tem que se pensar muito no local que você vai e a época que você decide migrar. Kenia, você recomenda um recém-chegado morar em Canérica? Sim, gente. Se você tem alguém que te receba, que te dê os primeiros suportes, eu super recomendo. Porque é um estado muito bom pra se viver. Como eu disse, né? Talvez se a gente tivesse chego aqui, a nossa situação financeira estaria muito melhor do que no estado que a gente chegou anteriormente. Mas foi tudo um processo que a gente precisou passar. Enfim, então eu recomendo sim. Porém, eu recomendo que você analise bem a época que você quer migrar pra Canérica. Mesmo que se você estiver igual, eu estava já nos Estados Unidos. Só que quando a gente decidiu sair de Oklahoma pra vir pra cá, já era verão. Então, a gente não sofreu com falta de trabalho. Porque meu marido trabalhou de junho, né? Que ele veio primeiro que eu. Ele trabalhou de junho até dezembro, sem nenhum desfalque. E aí, no finalzinho de dezembro, início de janeiro, que foi quando a neve caiu muito. Que foi quando ele perdeu. Ele ficou aí duas, três semanas direto sem trabalhar. E isso é muito ruim. Então, se você quer migrar pra cá, eu super recomendo que eu gosto muito daqui. Porém, você tem que analisar a época que você vai fazer esse câmbio, né? Cambiar de estado, estando aqui dentro do país. Ou cambiar de país, né? Sair do Brasil e vir pra cá. Em questão de plano de saúde. Em questão de saúde aqui em Canérica. A saúde daqui, gente, eu não tenho que reclamar. Reclamar, sim. Graças a Deus, os meus filhos têm uma assistência muito boa. Desde quando a gente chegou, já fizeram exame, dentista. E aqui, eles têm direito ao plano de saúde chamado Husky, que é o plano do estado. Cada estado tem seu plano. E uns imigrantes, e em alguns estados, os imigrantes ilegais têm direito ao plano de saúde. E em outros estados, não. Que é o caso do estado onde eu vivia antes. Que eu tive o plano de saúde porque eu era gestante. Estava carregando a cidade americana. Porém, os meus filhos não tinham direito ao plano de saúde. E quando eu precisei levar o meu filho pra consultar, né? Ele ficou internado. Eu tenho uma dívida de 10 mil dólares no estado de Oklahoma. Ou seja, essa dívida lá não me afeta aqui, né? Porque cada estado tem a sua gerência, né? Se eu precisar levar meu filho... Se eu chegar lá em Oklahoma, por alguma eventualidade, eu precisar levar meu filho pra consultar. Ele é atendido normalmente. Porém, eu tenho essa dívida lá, entendeu? Então, aqui em Canelica, gente, pra quem tem filho, eu super recomendo. Porque aqui crianças até 18 anos e alguns adultos também, se você conseguir comprovar a sua renda, você tem direito ao plano de saúde Husky A. Tem o Husky B, que é onde o governo vai pagar uma porcentagem em cima de um determinado tratamento de saúde que você fizer. Você paga um X e o governo vai pagar Y, entendeu? Dessa conta sua. E tem o Husky C, que é pra pessoas acima de 65 anos, né? Que eu não sei se encaixa só americanos, né? Alternativos ou se encaixam pessoas que não tem documentação aqui do país. Não sei como funciona o Husky C. Enfim. Então, é uma vantagem muito grande pra quem tem filho analisar Canelica, porque aqui tem direito ao plano de saúde, desde que você comprove renda, tá bom? E em questão de mercados aqui, como funciona? Temos mercados hispanos, mercados americanos e também mercados brasileiros. Então, pra você que tem dificuldade em se adaptar com a culinária americana, porque eu tive que me adaptar com arroz, com feijão, com tudo, a carne é totalmente diferente. Eu tive que me adaptar porque onde eu estava não tínhamos, né, mercado brasileiro. Porém, aqui a gente tem, porém, os mercados brasileiros, gente, você acha basicamente tudo assim, tudo, entre aspas, que você tinha acesso no Brasil. Mas já vem ciente de que tudo também é muito, muito caro, gente. Muito caro. Tipo, você vai comprar uma carne, por exemplo, que daria no mercado americano, tipo, 10 dólares, no mercado brasileiro dá 20, 15, por exemplo, 15, 20. Então, depende muito, né, essa questão. Então, os produtos que vêm do Brasil pra cá chegam aqui com preço exorbitante. Se aí no Brasil custa 100 reais, aqui custa 100 dólares. Então, é uma conversão que você coloca na balança, a conta não bate. Porém, pra você que tem dificuldade de se adaptar com as coisas americanas, né, aqui é um lugar muito bom porque você encontra muitos mercados brasileiros. Em questão da língua aqui, né, quem, em todo canto que eu chegar eu vou ter que falar inglês? Não necessariamente. Tem alguns lugares que você encontra pessoas que falam espanhol, que já te ajudam. Por mais que a gente não fale espanhol fluentemente, você consegue entender e eles também te entendem. Então, você consegue resolver boa parte das suas coisas, sabe? Igual aqui nessa cidade onde eu estou, por exemplo, eu já fui correr atrás de matrícula de escola dos meus filhos e eu encontrei uma brasileira trabalhando na assistência... Ai, meu Deus, na escola. Então, muito bom. Então, hospitais, geralmente, quando você chega lá, se o atendente e a enfermeira, por exemplo, forem falarem o espanhol e o médico não falar, eles ligam pra um intérprete onde você vai estar ali comunicando com a médica através desse intérprete que tudo que for falado ele vai passando o português pro inglês e o inglês pro português e ajuda demais. Então, assim, a respeito de Canérica, eu gosto muito. Não tenho pretensão de mudança de estado porque eu gosto muito desse estado. Em questão do clima, a gente vai se adaptando, né? Porque não tem pra onde correr. Estamos ansiosos, sim, pra chegar do verão porque o verão aqui, gente, tem praia. Em Canérica tem praia. Tem muitos parques, gente. Tem parques lindíssimos aqui. Então, assim, no verão temos muitas atividades pra poder fazer com as crianças. Então, se você tá se planejando vir pros Estados Unidos e não sabe aonde chegar e tem um amigo, um parente conhecido que possa te receber Canérica é um muito bom pra começar a vida aqui nos Estados Unidos. E é isso, pessoal. E se você tá aqui dentro do país também e quer Ah, eu tô no estado da Flórida e eu quero ir pro norte e eu quero ir pra um local onde o custo de vida não é tão alto mas também não é tão baixo Canérica eu recomendo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham entendido o contexto do vídeo. Se gostaram do vídeo, peço que vocês se inscrevam. Se ficaram com dúvida, deixem aí pra mim nos comentários que eu vou estar tentando esclarecer essas dúvidas pra vocês. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui.